Com o golo solitário anotado por Amudo à passagem do minuto 71, os locomotivas do Chivev conquistaram o segundo título de campeão nacional depois de terem vencido o primeiro troféu em 2016. O ferroviário da Beira terminou a competição com 39 pontos, mas um que a Black Bulls, segundo colocado, que também venceu por uma bola a zero, o ferroviário de Lixinga. E porque a festa não foi apenas para o vencedor, o treinador português Hélder Duarte conquistou também o seu segundo título de campeão moçambicano depois de, em 2021, ter conquistado o título pela associação Black Bulls. O ferroviário de Nampula, outro candidato ao título, perdeu em tete frente à União Desportiva do Songo por duas bolas a uma e terminou a prova com 36 pontos na terceira posição e a União Desportiva na quinta posição com 35. Na zona de despromoção, o ferroviário de Nakala acabou descendo da divisão na sequência da derrota por três bolas a quatro em casa, frente ao Costa do Sol. Com estes resultados, os locomotivas da Maia deixem de divisão na companhia do ferroviário de Kelimani e Majete de Maputo, que ocuparam as três últimas posições na tabela classificativa. Com estes resultados, associação e associação e associação e associação e associação.